E a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo anunciou ter prendido 118 detentos que violaram os termos da saída temporária entre os dias 12 e 16 de setembro. As prisões aconteceram após um acordo inédito firmado entre a Secretaria e a Justiça. A parceria permite que os policiais tenham acesso em tablets instalados nas viaturas aos processos dos réus beneficiados pela saída temporária. Os policiais conseguem, ao abordar suspeitos, verificar em tempo real se as regras impostas pela Justiça estão sendo desrespeitadas. Antes, a comunicação entre a PM e a Justiça sobre a captura de infratores, desrespeitando medidas cautelares, não era feita de forma direta, o que a tornava menos eficiente e também mais lenta.